Vamos continuar falando de inflação por aqui? É, gente, a estimativa para a inflação no Brasil em 2024 segue em alta pela nona semana consecutiva. O índice medido pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, cresceu de 4% para 4,2%, segundo expectativas dos agentes do mercado financeiro. Isso resulta no aumento em produtos, no consumo básico da população. Desde a semana passada estamos falando dessa alta de vários insumos. E ainda hoje trouxemos informações a respeito do aumento do valor da gasolina e do gás de cozinha. Olha que situação, né? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu recebo aqui em nosso estúdio o economista Francisco Souza. Seja bem-vindo. Bom dia para a gente falar mais uma vez a respeito desse assunto, né? Isso que está em alta a semana toda, desde a semana passada. Se fala em preço, se fala em inflação. E o nosso público precisa entender como funciona a inflação, por que essa situação toda, por que que pesa no nosso bolso enquanto consumidor. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia para todos os telespectadores. As projeções, a economia é muito dinâmica, né? É como o tempo, né? Domingo estava dublado aqui, né? Estava querendo chover, de repente está sol. Na economia também. Uma declaração do presidente da República, uma declaração do ministro da Fazenda, algo que ocorra lá nos Estados Unidos, uma declaração do presidente dos Estados Unidos. Então, tudo isso já cria ali projeções, expectativas, especulações, né? Aí são questões que impactam nessas projeções. Existe a questão real, por exemplo, o fato daquela catástrofe da enchente que ocorreu no Rio Grande do Sul. Ali é uma questão real que afetou a produção do arroz, principalmente, e diversos outros itens. Então, existem questões reais que acontecem no dia a dia, ali aumento de custo de produção, aumento de preço. Além disso, soma-se essas colocações, essas falas que muitas vezes são feitas e o mercado já projeta uma situação para o futuro. Por exemplo, o dólar, né? Nós temos uma oscilação considerável aí na questão do dólar. Então, isso, a desvalorização do real perante o dólar, impacta em quê? Nas importações. Você vai ter que gastar mais real para importar. E isso impacta na inflação. Diretamente. Diretamente, né? Então, pra quem está exportando, é muito bom, porque recebe mais real. Mas pra quem está importando, é ruim, porque vai ter que gastar mais e repassa isso para os preços. Chegando ao preço final do consumidor. Então, existe um conjunto de fatores que, somados, aí chega lá no supermercado, no arroz com feijão, na carne, na situação do dia a dia do consumidor. Eita, aí pesa. Que já tem essas projeções ainda dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central, que pode chegar até 4,5%. É o teto da meta. Existe uma meta estabelecida. E pode chegar, no máximo, até 4,5%. A projeção, a expectativa. Então, 4,02%. Mas, o que que acontece? O brasileiro, de uma forma geral, é o contexto histórico. Nós tivemos ganho real do salário mínimo. De uma forma geral, as convenções coletivas apresentaram ganho real em 2024. Mas, o que que acontece? Nós temos uma questão histórica da capacidade do brasileiro, com o seu ganho, arcar com todas as suas despesas. E aí, qual que é a oscilação de preço? Na gasolina, no arroz, café, que está mais caro um pouco. Então, o que que acontece? Aí, já tem aquela... Você já vive ali no limite. Gastar 10 reais a mais, 20 reais a mais, principalmente para quem ganha pouco, já faz uma diferença. Então, já se tem essa pressão e ninguém gosta. É a questão. Se você chegar em algum local e ter 50 centavos a menos uma despesa, 1 real a menos, né? Para quem ganha pouco, aquilo ali já dá aquela sensação que está gastando menos. Agora, você passa a gastar 5 reais a mais, 10 reais a mais, como eu disse, já chega, já está no limite. E você gasta um pouco a mais, já passou do limite. Já realmente ultrapassa, né? O assunto de hoje, realmente, é esse aumento no preço na gasolina e do gás de cozinha, que são dois insumos que afetam diretamente a organização financeira das famílias, né? Esses aumentos, eles caem como uma bomba na mão do consumidor, do cliente, não é isso? Provavelmente, esse aumento vai chegar na bomba até o final dessa semana. Esse preço já foi repassado pelas distribuidoras. E agora, o consumidor está correndo, realmente, para os postos de combustíveis para tentar pegar ainda o preço antigo. Como agir diante dessa situação toda? Como se organizar para que isso não fique tão difícil dentro do orçamento? Então, como você falou, são insumos que fazem parte da rotina. O gás de cozinha para o preparo do alimento em casa, ou quem produz no restaurante, quem produz quentinha, vai ter um custo a mais para a produção do alimento. O combustível para se deslocar para o trabalho, ou quem presta serviço, mototáxi, taxista, transporte por aplicativo. Então, esse custo a mais, como são itens essenciais, você não tem como buscar, pesquisar. A gasolina tem que ter cuidado, né? Tentar economizar. Tem que pesquisar, mas tem, às vezes, adulterado. Adulterado. Então, qual é a opção? É sair pesquisando e ver a credibilidade, se aquele produto tem qualidade e buscar ali gastar um pouco menos. E aí tem que cortar onde? Além das opções de pesquisar, aí tem que reduzir a despesa em outra coisa, no supérfluo, naquilo que não é essencial. Já que o custeio do essencial se torna pesado, o mais pesado. Aí você tem que cortar onde não é necessário, onde você pode até gastar depois. Por exemplo, as saídas, o próprio lazer. Pode ter que cortar no lazer, um pouco. Um pouquinho, né? Para ver se dá uma economia. Ao invés de ir para algum local que vai gastar, vai fazer um lazer, mas num espaço público, um exemplo. Então, a pessoa tem que buscar aí, reduzir despesa em algum lugar, para compensar o aumento da despesa em outro local. Doutor, já dá para a gente estimar aqui, ou tentar se organizar diante de um possível novo aumento em algum outro insumo essencial à família? Olha, como eu tenho falado sempre, as questões climáticas têm afetado muito. É isso, eu repito, é algo que está fazendo, faz parte da nossa rotina. Tem afetado muito na produção de tudo. Da carne, do leite, da soja, do milho, de tudo. Do café, né? Então, o brasileiro tem que buscar sempre estar, e aí entra todas as instituições, o governo federal, buscando soluções para que tente reduzir custos. Porque a tendência é o custo de produção aumentar em determinados momentos, por questão de muita chuva ou pouca chuva, vai afetar a produção e algum item vai aumentar o preço. Então, é importante ter essa consciência e buscar alternativas para que se... Qual seria o ideal? Ter uma renda maior. Mas não dá para aumentar, porque se você aumentar a renda consideravelmente, aumentar o salário mínimo, dobrar o salário mínimo. Isso tem um impacto muito grande na própria capacidade de se pagar e gerar inflação. Então, tem que se buscar trabalhar essa questão de redução de custos para poder buscar esse equilíbrio. Doutor, muito obrigada por essa conversa. Desde o início do programa, a gente vem falando de preços, de valores, porque a nossa missão é realmente informar o nosso telespectador, mas também trazer esse viés da prestação e de serviço, munindo ele de dicas valiosas para que no dia a dia ele consiga caminhar diante desse cenário, né? Que está se tornando aí meio caótico quando se fala em bolso, né? Isso é em preço de insumo. A gente com certeza vai voltar novamente a esse estúdio para falar sobre esse assunto, né? Está só começando. Muito obrigada pelas informações de hoje. O senhor é sempre bem-vindo a retornar. Agradeço. Parabéns pelo programa. E quando se fala em bolso, mexer no bolso, pesar no bolso, dói. Dói. Dói bastante. Muito obrigada pelas informações. Obrigada por ter vindo, né, gente? Essa entrevista vai constar nas nossas plataformas, YouTube e Instagram, combinado?